Diretamente DJ Gouveia Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando Então escuta isso daqui, isso daqui, isso daqui De dormir A caixa pra moto, porra Maitou, 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 maitou Mala alandra, mãe Vai, vai, toma, 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 toma dormindo Vai, toma, 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 toma dormindo Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom É só catuca, dom, catuca, dom, catuca, doc, 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 doc Fala, ballandra, mãe Pai toma gatucadão Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Pai toma gatucadão Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Pai toma dormindo Pai toma dormindo Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui tá cheio de sono Roba cena tá cantando então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui Se dormir Pai toma dormindo Pai toma dormindo Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito cheio de disposição Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom É só catucadão Catucadão Catucaduca Ducaduca Ducaduca Fala alandramente Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Pai toma gatucadão Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Pai toma dormindo Pai toma dormindo Pai toma dormindo Teolo Teolo Valalandra-mente Se스�imentos עדר zajm Methode Caixa pro mundo porra 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 Caixa pro mundo porra